Ah-ha, que pau! Ok, sou criticado por isso que eu tenho este dever direito, sabe? E eles também sabem que eu tenho um jeito para isto e faço enquanto eles nada fazem. O que eu fiz deste ano vai ser estudado na tala história do ano de todos os meus tipos de irmãos que me têm insultado por cada minhas vitórias. Dirigavam porque eu falava sempre de mulheres, agora falo das que não existem para sem encerrar esses gás, nem que sejam com mulheres. Daí eu vi a toxicidade que eles imitam. Ok, o problema foi ter dado valor a quem nunca mudou, o problema foi ter dado uma flor a quem já me esqueceu. Mulheres no tempo atual não valem a pena inteira, se para vocês vale muito bem me aproveitem mais que fazer do que discutir uma coisa passageira. Não vou dar valor a quem nunca foi capaz disso me ter feito e para aqueles que eram toca-toca, pior que um osso a mim já não me toca. Não vou pegar grandes minhas reais, eu tenho todo o rebuco, e eu prefiro ser um lobo solutário, tem pensivos e valor. Do que santo que ficaram por meninas, me deixam na cabeça ao contrário por um seteiro. E depois vou partir para o lugar, toda a gente isto é um pinga-amor. Não quero nada com o ingresso, nem que me paguem, só quero ver se os gás postamos todos de passagem. Não estou preocupado que ninguém me queira, porque os meus problemas não têm expectativas. Pois, eu esneiro. Conheço bem o sexo do menino que eles inventam com medo. Nunca fiz nada a ninguém porque me roubei espino. Agora rejeito, esse é o segredo. O pessoal acha que os achismos eles levam os outros ao engano. Mas esse tipo de preconceitos vêm sempre seres pequenos. E com esse tipo de coisas eu já vi pessoas a ir de cano, por muito medo. O que é que querem que eu faça? Eu não posso ir deles à caça. Este mundo sinceramente está uma desgraça.